Fala ai galera, aqui é quem fala o Henrique e ta começando mais um vídeo de Pokemon Firehand No ultimo vídeo a gente tinha derrotado o Marowak fantasma lá da Vendertower E no vídeo de hoje nós vamos pra Saffron Pra Saffron? Deixa eu olhar aqui Ai já ta no mapa já? Saffron fica aqui Então é só eu sair assim, pra cá né? Não, não, não usa Byte Só o Select Function aqui e eu Usa Byte, pronto, usa Byte Tá, como é que eu faço por ai pra Saffron? Tá, calma ai, vou olhar aqui no meu detonado né? Tá, com a Cofron era pra Saffron e eu vou ver, quando eu faço por ai né? É pra Saffron Como que eu faço por ai saffron depois de isso ah tá já entendi aqui, eu dei home aqui vou apertar pra pra Celeron lembra do prédio que eu com ai ai, está na frente gordo ai, nossa acho que é aqui não deixa eu ver direito o prédio que eu peguei eu acho que é esse aqui mesmo peraí vou dar uma olhada aqui mais fácil fazer isso aqui né deixa eu ver aqui direito qual que é o prédio é esse mesmo então vou voltar pra lá entrar por esse prédio, só que dessa vez pela frente né e dessa vez não roubar nada porque sabe, não sei se vocês sabem mas o Igor foi roubado né tirar o meu mouse aqui da frente vou falar com alguém pra ganhar um tia uma tia não é um tia ai tia ai a gente vai dar esse tia pro guarda pra ele deixar mais passar né sai da frente sai da frente que ela fere sai da frente que ela fere sai da frente meu filho sai da frente eu não quero sair da frente não não tá bom né então sai me dou a volta preciso de você apertar select aqui deixa apertar select não apertar select jogo também ai obviamente sai ai gente aqui agora a guarda vai deixando gente passar e se não deixava a gente passava ele estava morrendo de sede olha ai ai OUR Pronto. Aí estamos. Safron Siri. E aqui? Está tomada pela Equipe Rocket também, né? Porque ninguém sabe, mas a Equipe Rocket é má, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui em Safron Siri. Eita, tá. Beleza. Ih, caramba. Eu tô vendo aqui uma detonada. Tô mudando de cor detonando. Calma aí, detonado. Calma, meu filho. Muito obrigado. Espera aí. Vou dar um Ctrl F e escrever Safron mais fácil. Conte. Ah, meu Deus. Não é mais fácil, não. Tem um monte de Safron aqui escrito. Safron, 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 safron. Ah, tá de novo. Ai, que o último desafio contra eles. Ainda tem 7 vezes. O único caminho, vai, vai, cara, para, que você ficou. Ou o menino. Olha o menino, só tá me chamando de dojo de língua. Tá, beleza. Bom, aqui a gente vai ganhar no dojo um Hitmon Lay. Ou um Hitmon Jam, não sei. Isso não é meu critério. Mas eu quero fazer esse dojo de lutas. Eu vou colocar o Pijote para lutar, porque no último vídeo não luta nada, né. E vamos lutar com o Pokémons. Lutas terroristas aqui dentro. Vamo lá. Luta aí, meu filho. Eu vou botar aí. Eu vou botar os Ryu da vida aí. Usar o Frye. Os Mictos. Tamo Frye. Super efetivo. O Monkey. Os Mictos. Super efetivo. Prime Ape. E aqui vai o Wing Attack. Chommy. Pronto. Super efetivo também. Agora vou enfrentar o outro Ryu ali, né. Ai Ryu, minha camarada. Só tem o Hadouken, Shoryuken, Katakata Kuken. Agora vou usar o Frye nele. Errou. Chommy Frye. Super efetivo. Machoke. 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 Wing Attack. Chommy. Super efetivo de novo. Black Belt. Agora só mais um pouco, vai vir mais gente. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vem o Ryu da vida aí. Prime Ape. Vou com o Frye. Cross Chop. Errou. 3 Frye na cara. Super efetivo. Pronto. E aí, subi pro level 42. Ótimo. Aron. Aron. Sei lá, como que é o nome desse cara aí. Agora o próximo Ryu. É tudo cosplay, né. Cosfeio também, né. Aí é o Frye. Focus Energy. Pronto. Não adiantou nada da Focus Energy. Eita. Não, 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 não. Não quer atacar não. Monkey. Wing Attack. Chommy. Pronto. Agora o Prime Ape. E aí ele é o Waze. Chommy. Pronto. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Ice Paint. Super efetivo. Por que que é o Super efetivo? Toma a Wing Attack na cara. Pronto. Tá. Aqui. Ai. Aqui é o que? Sim. Eu quero o Hitmonlee. Vamos lá. Hitmonlee. Meu. Não. Não quero dar nem que nem pro Hitmonlee. Não, né. E aqui é a pokebola do Hitmonchan. Então vamos aqui. Eu vou deixar o Hitmonlee na frente. Que eu vou usar ele um pouquinho. Deixa eu ver o que ele tá. Nossa. 25. Sério mesmo. Sério mesmo. Pra level 25. Peraí pessoal. Eu vou dar um cortezinho. Eu voltei né. Se a Hitmonlee um pouquinho aqui. E eu já volto. Aí pessoal. Eu voltei. Aí. Roscou aqui o fio do meu controle. O fio do meu fone. Como é? Deixa eu ver aqui. Ótimo. Eu subi aqui um pouco. Nível do Hitmonlee. Demorou um pouquinho. Até o Pidiot subir de nível ali ó. Mas ele aqui ó. Ele tá com. Rollin Kick. Jump Kick. Brick Break. High Jump Kick. High Jump Kick. High Jump Kick. Foi o que ele aprendeu. Quando ele subiu pro level 26. Né. Deixa eu dar uma zoeada aqui. Que eu vou fazer agora. Na cidade aqui né. Pra entrar aqui. Seu ficou. Acho que aqui mesmo. Vai entrar. É. Tá tocando na música aqui. É sinistra. Então acho que aqui mesmo. Né. Olha. Dá pra usar fornexos. Tá. Não tem ninguém aqui né. Só as folhinhas de maconha. Que teve lá né. Na base da equipe Rocket. Mas tudo bem. Subi aqui. Ai 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 ai. Uma coisa pra cá. Tem Rocket aqui. Vamos botar Rocket aí. Vamos mostrar o. O Ultimo lead individual. Só que não né. Ele vai usar um Pokémon voador aqui. Tem desvantagem. Que eu fico em desvantagem. Então é melhor não né. É. Ele vai usar um Pokémon voador aqui. Astonish. Ficou paralisado. Thunderbolt. Tchau. Próximo. Outro Zubate. Não. 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 Pera aí. Outro Zubate. Não. Pera aí. Outro Zubate. Não. 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 Um que não seja Zubate por favor. Aí. Tá bom. Colocar um Hitmo ali. Pra lutar. Hitmo ali. Wanec. Brick. Brick. Tome. Super efetivo. Vente. Me arrumar aqui direitinho. Não Zubate. Beleza. Baixo. Shock. Wave. Pronto. Super efetivo Ganhei de você, meu filho Sai, sai, sai Aqui não dá pra usar Tá, eu não sei o que eu tô fazendo aqui Mas eu tô aqui Vai até o topo Man might Rolling kick Ih, perdeu Zou spark Jump kick Tommy Por que é que é super efetivo? Eu não sei Volta Vai escar Jump kick Aí Bom, eu já tô aqui Magneton Jump kick Nossa Nem sei por que é super efetivo, mas tudo bem E aí subiu pro level 32 Do por causa da gente molinha nesse vídeo Ele não vai ser um Pokémon definitivo meu Mas eu vou usar ele durante esse vídeo, tá? Porém no próximo ele já não vai mais estar no meu time Que eu vou querer que no meu time nesses dois últimos slots Esteja o Dragonite e o Aerodact Opa, bonito Vamos tentar high jump kick Sei que o high jump kick se... Se ele é high jump kick ele... Leva um dono pra caramba Trocar né, porque ele usa subate, ele apela Trocar pro Raichu Thunderbolt Jomami Super efetivo E o Raichu subiu pro level 42 Caraca, o Pidgeot já tá no level 43? Nossa, só o Vaporinho Pidgeot no level 43 Nossa, só o Vaporinho Pidgeot no level 43 Mas esse episódio aqui vai ser do... Ih, tá fechado Esse episódio vai ser do Hitmonlee Tem mais pra cá? Tem esse bagulho aqui Ixi Tô vendo que isso aqui vai me confundir Eu vou voltar pra lá Vou ficar olhando meu dedo do lado aqui Não, não, não é frepe Se ele do lado Ih, se ficou e chegar no último Não dá pra entrar no jogo Essa parte é mais chata do jogo inteiro Eu espero que tenha uma boa paciência agora É importante que você explorar um prédio por um tempo Pois aqui é um bom lugar pra segurar Seguirar esses poucos Deve ser mais ou menos Um usuário 40 a 45 Para esses abrir os dois próximos ginásios Portanto, agora é hora de correr atrás pro juiz Caraca Todo mundo faz o seguinte Vá para o Quintandale e siga para o Sulto Não sei o que você pegar o Ravão ali Pra conseguir ir ao Sulto Você verão, ó Tá, 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 tu não vai ficar lendo, não Eu sei que eu vou entrar no... Ai, ai, ô, Red bugado Ô, Red, Red Olha só É para o Quintandale mesmo, né? Quintandale, vem aqui Quintandale Quintandale Mamotiii Tá vindo pro Sul Ai Tá, 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 tá Ah, é um doidão Ah Por que que você quer bater comigo? Break Break Ai, mas e aí? No Mr. Mime Toma Break Break Eita Reflect Toma Break Break Ih, caramba Ah Ah Não adiantou nada essa Reflect Xiii, opa, tem outra, tem outra A Pokebola ali Tem um Rocket, tem aqui que não vamos deixar passar Deixa eu olhar de novo quando fica por aí E aqui E aqui Alguém tem mais esse letal do Sul Deu sem dúvida Volta com essa letal Você vira um Rocket, que é isso Próximo é um portal Esse botão Esse botão Esse botão é um letal do chão Quando você pisa Você transporta para o outro Quando você pisa Para o outro lado Pode que ainda Tem um passo Tem um passo Tem um passo Com o Rocket, que é isso Ai, meu Deus Vamos ver se eu entendi Tem um passo Um pra cá Vou para o outro andar Eu volto pra cá Um Hummm Tá Eu vou pra cá Vamos lutar com esse Rocket aqui Um chum E eu sei que eu sei que vou ficar com a Furso nesse vídeo Pois é, não se tu Ai, caramba Ah, meu Deus É E eu sei que eu vou ficar com a Furso nesse vídeo Ih, como você errou? É que era um... Ah, velho! Trouxe de arma, o Hitmonilha aqui. Ih, que era meu, pus errado, pus errado, pus errado, pus errado, pus errado, pus errado. Ah, meu Deus. Fiquei bom. O Hitmonilha tem ganha dele. Vai lá, Hitmonilha. Flash! Vai, Mitrover! Pronto, Salvador da Pátria, Hitmonilha leva 33. Caraca, coitado do Hitmonilha. Não, peraí. Vamos ter lugar com o Felizarro, meu filho. Agora deixa eu dar uma zoeada de novo, amigo. O Dex, eu não perdi. Tá? Vamos dar um Hot. Ahn... Deixa eu sair pela Nego. Um pouquinho de andar. Vou jogar um Hot. Esse botão não vai desfile. Esse botão não vai desfile. vai ficar no chão. Se você pisa nele, você não pisa no botão não. Pisa nele e você vai para outro não. Mas não se pode aqui. Aí, dê um passo. E pisa no botão para botar onde está. Ande para baixo e vá para aqui. Ei, meu Deus. Tomei. 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 Eu acho que agora com o Card aqui, não precisava ser necessariamente para a primeira era. GOOD. a card aqui, caraca eu acho que posso abrir as portas né, ai ai, ligo a card aqui e ai moe, não quero prender a Thunder Wave não, vou prender aqui, não vou prender ai pessoal, acho que eu não lutei com ele, não, não, vira lá para cima, vira cara, então vai para aqui, ai caramba, você vai lutar eu acho que, tá, próximo andar, subir as escadas, não vou pisar nesse esquadrado, acelerar aqui, não, parma ai, ai meu deus, vou ter que lutar com esse rocket né, muito obrigado a lutar com ele, ah se eu tivesse no ritmo ali, e eu talcron, ah mas eu vou lá só para ele, eu usei me talcron não sei porque, sabia que não ia matar, eu usei de novo, sabendo que não ia matar, ah mas matou, ih nossa, vou trocar só para lá, eu vou pôr ele, ah pô, que é meu pedido, oh senhor, toma bait na sua casa, nossa, não morreu, ih meu deus, quase não é essa, ixi, agora que eu preciso mesmo, eu não sei por cima, toma bait, caraná, 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 não troca não, vou ficar, olha que eu não sei por aí, ah, um rorobinho, come, deixa eu recuperar meus pokamão, eu quero recuperar meus pokamão, deixa eu ir embora, sai, não anda red, para de bugado, ai meu deus, red bugado, red bugado, red bugado, para de bugar, para de bugar, para de bugar, para de espetar, caraná, para de bugar, caraná, 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 caraná conferindo que agora eu posso trocar o Ritmo Lee para lips crystals eu sei que que o Quelecíante o trouxe você dá coitado Ritmo ihi pelo amor de oués entra aqui Ai 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 é ai 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 aiOTH Droga Hahahaha Isso daqui é só um um babuia Não quero ganhar XP agora, posso treinar fora de vídeo, bem que eu posso treinar fora de vídeo Mas não quero batalhão, esse velho aqui Tá, eu sei que você trabalha na Silphus Corp Ah tá, entendi, eu tenho que salvar a empresa, eu burro né Tá, eu vou subir, subir agora que eu não quero ficar pisando esses quadrados, não que eles vão ficar fundidos Vou ter pra cá, um outro Rocket e uma Pokebola pra pegar, pra Torment Vou subir aqui, quer dizer, subir não, não é sair Tá aí, um Rocket aqui, parte aqui, eu vou pra cá porque ele não vai me ver Tá, aqui não tem nada, só pra batalhar com o velho, né beleza Tá aí, batalhe com o velho Menino, back down I jump kick Ih, cara Jome Jump kick que não fez, cara Jump kick Longe Ai, meu Deus Ai, meu Deus Achei que ele não ia me ver daquela... 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 Bate, ó Aê, é luteador com o luteador agora I jump kick Jome Eu bati aqui o controle do microfone, né Não, 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 não freita aí Break, break Jome Ih, confusão Caraca Luling Kick Tá Tem que ter pra cá, tem que tomar uma porta pra usar a card aqui, hein Caraca, peraí, ficou bom Keep your up Pico Max revive Então, uma coisa pra lá, pra cima Tem um cara de hoje aqui preso, né Tu la 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 tu la... Sai, sobe, ai ai ai, não me baixa a cara na parede não, Regi. Ah, sobe. Oh, caralho! Tá. Tá aqui onde eu tava. Porra que open the door. Pode fugir, meu cara, pode fugir, meu cara. Você já bate ali, você... Sai na frente, homem! Tá aqui, ô... Primeiro eu vim pra cá eu tenho que batalhar com esse Robert, né? Ih, mas não dá pra fazer isso aí daqui. Ah, não. Ei, não, mas vocês gostam de Pokémon, hein? Pelo meu Deus. Ai, Jump Kick! Nossa, tirou nada! Midi-teite. Take a roll. Break, break! Chame. Nesta, que nem nada. Mas também, também, tem um level que eu. Ah, não, véi. Nesta, um... Jump Kick. Ah, mega! Portaria, não quer morrer. Ih, caramba. Ai, meu Deus, morreu. Tá zoando comigo, meu fulgão? Não bate na cara. Friboi. Nã-nã-nã-nã. Não, nem, véi. Ai, caramba! Nananana-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã... Quero pro Nonononá, né? Falou no meu detonado que lá no Nonononá... Tem veia, recupera meus pokémon, cadê? Cadê a veia recuperadora de pokémon? Tentei estar doido aqui. Grava, ai meu Deus. Choco, ui. Ai ele vai ter pokémon elétrico, beleza. Vou tocar aqui com o Raichu, que ele me arma e sai que vai ter quanto elétrico. Por enquanto, né? Por enquanto, né? Que quando eu tiver a data que não vai... Eita, como você me paralisou? Ai, paralisou ele também? Ixi, digue! Toma-se, hein? Ah, digue! Isso! Hum, dá bem, meu filho. Ai, caramba! Tome! Ah, meu Deus! Ah não, vou acabar usando foguio, né? Não, não é porque eu moro, é baguio. Cadê esse dedo? Fugiu, 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 fugiu. Fugiu, 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 fugiu. Pera aí. Eu não tenho um Paralyze Hill, não? Acho que eu tenho um Paralyze Hill, não. Tenho um for Hill. Eu vou usar. Não, não tem um Paralyze Hill. Não, não tem um Paralyze Hill. Jiggy! Porco! Ah, você ia usar nesse ferro também. Não tem vergonha, eu vou usar. Um Paralyze Hill. Não, vou deixar. Um Paralyze Hill. Um Paralyze Hill. Ander do Bolt! Toma-se. Magneton! Aí eu vou ter que trocar para o Charizard, porque é tipo fogo. Porque o Dig não vai afetar ele, né? Ander! Home For. Super Effect aqui. Level 43. Vamos. E eu tenho o ED. Chão de ED. O que é que tem? Card Key Open The Door. Card Key Open The Door. Acabar explorando tudo. Só para achar essa ferro também. Ah, tá, 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 tá. Ah, tá, 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 tá. Mas tô vendo que esse vídeo vai ficar gigante, mano. Pelo amor de Deus. Ó o Rorobin! Tchon. Super Effect. Grau, sei. Pode ficar, pode ficar, pode ficar. Não, o Rorobin, não. Ih, como eu vou fazer? Bait! Tchon! Não. Tchon. Tchon! Não vai-te nele também. Ih, soubeu ver eu, minha filha? Soubeu ver eu? Ó o Rorobin! Pfff! Bom. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá! Tá, 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 tá! Tá, tá, tá! Abre aqui. Ah, meu filha. Ah, ainda vejo que essa tá aqui, meu filha. Espera logo. Espera logo, espera, espera! Parou! Aqui vai ser só o Rocket, meu pobre e só o Flávio. Ih, caramba. Gostar que você passa pra cá? Falei que ele ia me ver? Não. Sacanagem isso aí, filho. Sacanagem. Ritmolei. Não, vou trocar o Tmolei. Não. Não trocar o Pokémon psíquico não, meu filho. É isso que tá ferrando o Ritmolei ali. Uma bait. Drimer. Vamos mandar o Ritmolei. Vamos ver o que ele pode fazer com ele. Vai, Ritmolei. Ritmolei, marfino. Ritmolei. Switch. Mais um Ritmolei nele. Ritmolei. E mais, ó. Level 84. Ele pode ficar aí. Ritmolei. Ritmolei. Eita, errei. Ai, meu Deus. Ritmolei. Ai, caramba. Não, sacanagem, meu filho. Pidjote, vai lá. Fly Nelly. Usa o Ritmolei. A bigancinha. Pronto. Pronto, pronto. Ah, pera. Tô queimando a caveia, né? Tá ficando mexendo no meu saco, velho. Sacanagem isso aí. Pô, meu, Red. Pode se voar. Espera aqui, espera aqui. Ai, ai, ai. Sai da frente, sai da frente. Foco de leixo. Tá, beleza. Aqui é só pra... Ah, meu Deus. Vou botar tudo. Só, só, só. Pode divulgar. Não, não. Ah, corre, corre, corre. Tá lá, quarta andar. É quarta andar? Terceira andar. Pra cá. Eu já abri tudo, já abri tudo. Então, é quarta mesmo. Quarta andar. Tem nada pra cá. Tá, eu já abri tudo, então. Tá, é quinto. Vamos pro quinto andar. Andar. Tem um cara aqui pra batalhar. Aqui eu já vim também, beleza. Então, é sexto. Aqui esse rocket vai batalhar, com certeza, né? Minha chopp. A gente mullir. Freak Break. Vamos. Só que eu fui errar o... Hum, nem vi por um cara. Ah, mate, ó. Eu errei o High Jump Kick, aí ele se machucou. E ele ainda deu o Revenge. Ah, droga. Também? Nossa, velho. Não, velho. Não, não, não. Gente, molinho, me desculpa, mas vai ser muito ruim. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Freak. Vamos lá, Freak. Só aqui pra baixo. Não, mas não quer falar com ninguém, né? Porque vai que alguém luta, né? Não, 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 não. Não vai dar lá com o sinal. Só aqui pra baixo. Opa, dá pra usar o Aninthus. Opa, dá pra abrir aqui, beleza. Opa, dá pra abrir aqui, beleza. Oh, caramba. Peguei assim. Gap e Up, beleza. Aí eu desce. XP é show, beleza. Hum, tá, 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 tá. Deixa eu subir aqui, esse cara. Ih, caramba, você vai te mandar. Ih, caramba. Ih, caramba. Ah, que ganança não faz. Electro. Ih, vapor. Nananana, 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 vixi. Electro de vapor é um laser. Ha, ha. Jiggy. Tome. Super efetivo. Mug. Vou trocar. Vai, tem um Charizard. Mug. Flamethrower. Bom, então... Ih, pokémon. Burn. E marreu. Tá, 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 agora pega esse pokémon, né? Calcio. Eu tô enterrando o botão de acelerar aqui no meu condomio. Tá, vou ter que me resportar com esse... Focot aqui, né? Sou obrigado pra salvar as pessoas. Vou ser o herói, né? Ready, Kate! Aô, Lourabin! Chome. Bate. Tuca pro rachô, vai. Rachô. Tá, não dá de volta. Ótimo. Com dor nas costas de tanto ficar encurvado. Nananananananana. Ataca não. Vou bater. Thunderbolt. Ótimo. Ratatá. Fazer ficar com o ratatá. Vou usar a Sman. Ih, usa o que o que ataque. Aham. Sman. Critical hit. Agora vou abrir a porta aqui. Porque o povo não possa ir embora. Ai, cara. Não, não. Fica tonto aqui. Tá, deixa eu ir embora aqui. Ai, meu Deus. Tem mais porta pra abrir. Ai, caramba. Ah, por que você tem que ter junto com o Pokémon, hein, meu filho? Pode ser só um, não? Waterpulls. Super effective. Eu tô quebune. Waterpulls. Super effective. Ih, quase subiu. Só vai essas pessoas que estão aqui, né? Saber que não tem nada. Tem uma Pokébola aqui, né, meu filho? Boca. Fiquei também, mas eu vou embora. Não vou voltar, não. Só pra subir. E me ir embora. Opa, tem cama ali. Ai, meu Deus. Tem Rocket aqui. Socorro. Ai, meu Deus. Ele tem muito Pokémon. Porra, Rabin. Goddy. Aurora, Rabin. Subiu, level, level 45. Coffee. Fasta. Aurora, Rabin. Tommy. Go, bat, agora troca o fico baixo. Que engraçado que... É que coffee and you wheezing, eu não tenho counters nessa. Mas... Go, bat, zubat, eu tenho. Então é bom usar, né? Tá, tô lá, Rabin. O que tem cama? Iron. Diz que dá pra recuperar. Diz que dá pra recuperar. Dá, opa. Chococu. Ai, meu Deus. Usar o Runin Chus? Opa, opa. Vou... Vou nem entrar, né? Vai que cara ali, batalha. Sobe aqui. Cheguei no carribe pra salvar as pessoas. Nossa, eu passei do cara sem não perceber. Tá falando de nada. Pra cá... Ai, meu Deus. Ah, não. Pra cá eu já lotei, beleza. Não, não, não dá. Ai, caiu o fone aqui comigo. Comei. Não, não desisto. Não desisto. Sarvar todo mundo aqui dentro. Não vivo. Eu não vivo. Ai, desce aqui, velho. Arroba aqui, né? Quem quiser passar. Ai, caramba. Deixa eu... Um novo fone que faz a mão. Foda. Ai, meu Deus. Ah, pronto. Peraí. É, deve ser que ele só tem um, né? E eu tô com o ritmo ali. Presite. Beleza. Break, break. Show me. I'm stunned. Break, break. Carbos. Defende. Uh, caramba. Hurricane, beleza. Ultra ball. Eu vou usar uma Hurricane nesse. Nesse filho da mãe. Meu Deus. Ninguém merece. Dá pra tentar assim. Vamos ver se agora fica mais forte. É. Ah, não. 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 Eu não aguento mais. Break, break. Não sei por que é que é super efetivo. E um copo. Eita, vai dar super... Não, não é efetivo. Erroi disso, né? A gente moliu. Só tem golpe lutador. Não tem nenhum outro golpe que pode... Ah, caramba. Para de dar soco no profanho. Que pode afetar ele, né? Ah, vou subir aqui. Posso mandar ver o Red. Red bugando. Tá, décimo primeiro andar. Ah, eu tô chegando. Eu tô chegando. Ah, não. Ah, sério mesmo? Sério mesmo? Sério mesmo, velho. Sério mesmo, aquele Rocket me viu, velho. Me viu daqui. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Thunderbolt. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Critical Hit. Super efetivo. Opa. Também sei por que eu não queria fazer. Ah, é cá. É cá. É cá. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Quero-me arriscar usar High Jump Kick aqui né? Vou dar Jump Kick! Se eu erra, vou me arriscar? O que foi que aconteceu? Né? Beleza. Tô falando de novo. Quebra a outra perna, se eu for possível. Super Efectivo. Tadadamu. Isso que nem o Rocket não consegue trocar. Tem um item aqui Ixi, como é que eu faço pra ir pra lá? Hummm Sério mesmo que vou ter que pegar algum... Ah... Ah, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui No próximo vídeo terminou Beleza, eu termino essa base aqui Da Equipe Rocket, se vocês gostaram do vídeo aí Deixa o seu like, adianta os seus favoritos E até o próximo vídeo. Fui!